Hoje, meus amigos, é o dia que a minha família vai conhecer minha casa nova. E aí, pai? Oi, mãe? Oi, vó? E aí, Felipe? E aí, Tita? Oi, irmão. Bom? Dá um beijo aqui. Um beijo, hein, filho? E aí, pai? Vocês são incríveis. Ah, amassa a casa, né? Sério mesmo. Chamei vocês agora porque a casa tá um pouquinho mais organizada depois da mudança. E eu espero que vocês gostem. Pô, você vai amar essa casa porque tem um jardim magnífico. E tem uma planta que eu sei que a senhora... Só a senhora vai saber. Uma cara de cavalo lá. Lá no fundo, lá, você vai ver. Uma bestifruda. Tem piscina. Tem piscina. Não, tem tudo. Vó, você vai amar o jardim. Oi, mãe. Tudo bom, filho? Bom? Vem. Casa nova. Nossa, amando. Oi, Tita. Tudo bem? Nossa, aqui é muito lindo. Só da entrada é muito bonita. Você já vai... Ai, eu também. Você vai conhecer a casa. Nossa, essa casa é muito... É top. É top. E o bom, sabe o melhor... E aí, Felipão? E aí, Léo? Nossa, a casa aqui tá... Da hora, hein? Bonita, né? Nossa, é muito bonita. Mano, essa casa, gente, é muito bonita. E o bom é que ela realmente parece uma casa. A outra era tão grande, mas tão grande. E tipo assim, não tinha como deixar as coisas bonitas lá dentro. Porque é muito grande. É muito grande lá. É muito malhado. Isso. Essa aqui, a gente tá arrumando. Eu tô arrumando o meu quarto. A sala tá quase pronta. Vocês vão ver. A sala tá muito, muito, muito bonita. A sala já tá bonita. Vim conhecer? Vocês querem conhecer a primeira parte de dentro ou a parte de fora? De dentro. Dentro? É, já fora já. Já fora? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos por dentro. Lá já... Já lá no fundo. Lá no fundo. É? Aqui você vai pelo fundo. Os meninos tá tudo lá. Por dentro já dá na sala que já tá mais bonitinho. Vamos por dentro, então. Pai, você é o meio da casa. Ô, Danilo. Chama, pai. Pé direito. Pô. Vou mostrar aqui a casa pra minha família. Gente, seja bem-vindo à minha casa. Mano, minha família. Na minha casa nova. Ó, já colocamos dois vazões aqui, vó. Ai. Vê se você gosta desse vazão aqui, vó. Que lindo. Ó, moça. Vai treinando mesmo. Pode. Olha aqui, é pesado. Mano, essa casa pra quem gosta de flor e mato, né, vó? Não, sai, vó passar. Posso chamar toda a vida. Que lindo. Vamos colocar uma flor aqui dentro. Vou catar um monte de modinho. Olha aqui, rapaziada. Aqui tem uma bíblia. Vamos ver se a gente liga aqui, ó. Vamos ligar aqui. Tá ligando aqui fora? Essa aqui, ó. Boa. Aqui tem uma bíblia, né? Vamos colocar uma foto nossa. Que lindo. Nesse cantinho. Ficou um cantinho bem bonito pra quando a gente receber visita. Aqui colocamos alguns quadros. Ficou bem bonitinho. Uau. Aqui, ó, o escritório da Dani. Olha isso, né? Já tá lá no cantinho dela. Colocamos um sofazinho aqui, uma foto nossa bem aqui, ó. Topo. Bonitinho. Olha só, olha só. Olha essa sala, gente. Nossa. Bonita, né? Nossa, boa. Aqui é um chiquitô. Ai, que lindo ali. Simulador. Ó, você tá aquela parte. Ali é bom, hein, Felipe? Ali vai ter um simulador profissional ali. Tô vendo, olha. Ó. Não tenho o que dizer. Nossa, né? A casa de youtuber mesmo, né? Nossa, o que eu tô chegando. Aqui, ó. É, como a gente quer que a casa seja de youtuber, né? Que vai ter simulador. Ali vai ter um monte de computador ali atrás também. A gente vai fazer um arranhado pra ficar jogando. Aqui tem a parte que a gente tomar café da tarde, tomar café da manhã. Cadê o café atrás? É. É, tá bom. Hoje, a senhora não... É, tinha que entrar. A gente tem que entrar. A gente tem que entrar no bolo. 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 Ela nem ia comer bolo de fubá com goiaba. Acho que vocês vão gostar. Isso? É, não vai gostar. Não vai gostar. Gostar gostoso. Ótimo, não é? É, tita. Era só pegar assim. Eu gosto de chocolate. Pode ser de chocolate? Pode ser de chocolate? Eu vou te amar mais que te amo, entendeu? Vai ser uma paixão, assim, sabe? Olha só. Olha só essa sala que a gente montou. Não, essa sala ficou bonita. A Dani montou. Essa sala. Uma sala perfeita. A gente usou o sofá. Olha só. Eu não queria separar o seu vlog aí. Oxi. Olha como ficou essa sala. É uma da Maria Braga, como é alguma coisa. Olha só. Eu fiz quase num vídeo aqui. Eu fiquei em cima de um vídeo. Olha aí, ficou bem bonita, né? A sala ficou incrível, né, mano? Ficou, velho. Perfeito. A gente colocou uns enfeites ali em cima. Fez ela nesse imóvel que tá na moda aí agora. Como chama esse imóvel? Metalão. Metalão com... E é baratinho. Industrial. Industrial, é esse mesmo. E ficou massa a decoração. Funciona. Bom, no primeiro dia a gente acendeu ela. Funciona mesmo? Funciona. Fez marshmallow a fogueira? Fizemos. Nossa. Que grande. Gui, grava aí, Gui. Aqui a gente vai fazer um malar house. Falta só o escutador e a mesa ficar pronta. Mas já tá tudo quase pronto. E aqui é a melhor parte. Meu Deus, que grande. Olha isso. Quanta plantinha, menina. Quanta plantinha. Quanta plantinha, menina. Nossa, filha. Olha essa do lado. Tem. Isso aqui é uma roseira, avó. Isso aqui? É roseira? Vai lá pra cima. Não, lá em cima é uma roseira. Ah, tá. Já me falei que isso aí é uma árvore. Vai lá em cima, lá. Nossa, me dá tortura, meu, pra ir pra cima. Não, lá em cima. Essa aqui é a roseira. Isso. Essa também. Essa é a bique. Legal, né? Olha, e tem essa planta aqui, vó. Legal, essa aqui é a minha linha. Ah, uma árvore de flor. Massa, né, Tito? Não, eu vejo pra ela é lenta. Massa, né? Tá muito lindo. Aqui, ó. Valeu, Tito. Valeu, Tito. Legal, tá? Nossa, é muito só pra ela. Ô, se vocês verem dali a casa, vai aparecer a entrada da Havan. Ela é assim, ó. Da Havan? Sabe a Havan? Bem grandona? Da loja Havan? É. Não, rapazinha. Trouxe minha família pra ver a casa aí. Olha isso. Olha aqui, gente. Que isso? Ela é grande, né? Igual de Havan. Igualzinha, né? Vó, tem um monte de planta. Olha o tamanho do jardim, vó. Não pode pisar na grana. Vó, tem uma planta aqui. Ih, sobrou a régua. Olha, que bonitinho. Mano, não é bonito. Essa planta aqui, ó. Essa planta aqui é diferente, né? É, é costela de Adão. É, é costela de Adão. Quê? Costela de Adão. Costela de Adão. Eu sabia que essa flor era diferente, porque o cara falou que não pode cortar ela. Aí ele falou, mano, se cortar minha planta, sabe? Costela de Adão. Falou que tem uns 20 anos já essa planta. A cara de cavalo, ela é mais ou menos isso, mas é toda fechada. Toda. Isso. Eu tenho em casa. É costelinha essa aqui. O dia que você for em casa, eu te mostro. É a minha brode. A carinha de mula lá. Isso aqui é a costelinha de Adão. Foi daqui que arrancaram assim e saiu a gente. Da costela de Adão. Mas não é a cara de cavalo. É a costela de Adão. Vem cá ver o fundo, vó. Massa, né? Nervoso. Ficou conhecido pra ele. Ó, vó, aqui é uma meia sinuca, área de churrasqueira. Áudio Black Moth na Arguiri sem parar, todo vapor. Olha lá, sem parar. Ai, que espaçoso. Não para nunca. Não para nunca. Aqui a gente vai fazer um churrasquinho. Opa. Cozinha, banheiro, tudo já. Cozinha, banheiro, ali. Tá tudo aqui já? Nossa. Já tá morar ainda. Não, já tá tudo. A mudança eu passei. Opa, a minha que eu vou morar. Aí eu largo. Passar, né? Porque não vai ter passado. Então, coitinho lá no fundo. Opa, a gente fechou. Grande aqui. Vem cá, gente. Que casa linda. A vertigo. Ó, aqui tem uma sala que a gente tá montando aqui. Aqui vai ser uma sala onde vai ficar os desocupados. Esse desocupado chama o cameramenco. Vai lá, mãe. Vai lá, mãe. Dá meu PC pra jogar. Vocês viram o PC que eu peguei? Ó o móvel lá, mãe. Acho que ficou. Ficou aqui. Ficou. O móvel da casa. Ah, nice. Bom? Conheço. É o meu, eu coloquei aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui como que... É muito grande. Ela tem um portal que vai passar da outra pra outra. Olha aqui. Ontem eu coloquei, eu já te queria a piscina, acredito? Meu Deus, você já pode... Coloquei. Olha aqui, como que é a casa daqui. Ela passa por debaixo ali, Tito, ó. É isso, eu não tenho que ver. Legal, né? Eu vou cá. Ela fica doido, eu nunca... Ó, eu tenho que ver. Legal, né? Obrigada. Nossa, que lindo, girou. Você viu o vídeo? Não, mas eu não quero passar hoje, tá? Não vou jogar, não, bó. Passa lá, mãe. Vou começar hoje. Mata, né, Felipe? Passa. Vamos, meu amor, vou passar. Bó, você quer passar por baixo? A Nina é a primeira que mandou essa onda. O Tito tá olhando o quê? Pode ir. Mano, olha o tamanho dessa casa. É grande, né? Nem parece quando chega lá na frente, né? E aqui, ó, tem mais um monte de espaço ainda, ó. Tem mais mato ali. Tem mais um monte. Olha aquela planta que eu vi, mãe, lá em cima. A quanta tem aqui que dá pra pegar? Olha aqui, mãe. Olha aqui, então. Vai, eu fui, só tem um. Do nada tem um jet ski aqui. Meu Deus do céu, que grande. Vai nascer novos jet ski. Nossa, é muito grande. É grande, né? Olha lá, arrancada aí já. Pra saber que planta é essa, essa eu não conheço. Isso aí chama algodão. Ui, faz com os caminhões. Tem muito coqueiro e a casa é muito grande. Agora já quase seis horas da tarde. É coqueiro mesmo? Esse aqui é? É coqueiro. Quase seis horas da tarde, tá todo mundo mais já de boinha, tá vendo? Já parou as gravações, tá todo mundo já meio cansado. A gente chegou agora, né? Todo mundo tava correndo, só não deu tempo de chegar agora. Mas... Essa casa é muito bonita, né? É muito bonita. Parabéns. Legal, né? Um sucesso pra todo mundo da casa. Bonita essa aqui, ó. É uma casa bem bonita. Agora, ó, de cada um. Felipe, qual parte você mais gostou da casa? Do simulador de drift lá dentro. Simulador? É, sim. E você é, mãe? Sim, né? Quando a gente vai estrear? E você, pai? A área externa também. A área externa? E o seu, Tito? Churrasqueira. Churrasqueira? E você, vó? Jardim, as plantas. Jardim. 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 Ô, vó, sabia que quando a gente veio ver essa casa, a planta, essa planta aqui, ela não era tão grande, mas tão grande que ela ficava no chão. Essa aqui? É, aí deu um trabalho. Essa aí tá na cara de chorão. Ah, tá. Na verdade, chama chorão. Aí tem que parar de chorar, tem que amarrar essas plantas pra ficar passando. Eu tô lá e tô indo to Google. To Google? É, e manda pesquisar. O Coronado já ensinei. E pesquisa, você já sabe. Não, bota o Google ou fala. É, o Google fala que planta é. É isso aí. Ó, vou tirar essa aqui pra saber. Ó, minha, o quanto coqueiro tem. Bastante, né? Vamos ver lá em cima? Vamos. Ó, lá em cima as coisas não estão muito prontas, porque é a parte dos quartos. Então, o meu quarto não tá pronto, o do Renato não tá pronto, o do Guino não tá pronto. Ah, mas vocês acabaram de mudar, né? É. Até organizar tudo. A parte dos quartos eu acho que tá sendo mais demorada, mas a casa em si... Mas todos os quartos são lá pra cima, não é isso? São todos, só os quartos são pra cima. Olha, parecem duas aquelas pirâmides, isso aqui, ó. Quer ver qual que vai ser o meu quarto? Ah, eu quero ser o meu quarto. Quer ver? Vamos lá ver, então. Vou mostrar o meu quarto pra vocês. Nesse exato momento, rapaziada, tá colocando gesso no meu quarto, mano. Então, imagina do jeito que tá. Tá colocando gesso, aham. Nossa, vamos sair tudo branquinho. Chama, rapaziadinha. Ó, só pra furado e lerolero. Ó, furado e ladainha. Essa casa aqui é sensacional, meu parceiro. É muito linda de ver, viu? Muito, né? Parabéns. Mano, essa casa aqui... E ó, aqui na hora que vai começando a ficar de noite, essas luzinhas aqui, ó, começam tudo a acender. Fica mal bonito. Tudo as luzes? Tudo. Nossa senhora, até engasguei. Mano, todas as luzes começam a acender e falam, mano, é luz, hein, moço. Igual aquelas lá, tá vendo, mãe, ó? Cesa. Sim, tô vendo. Aí acende tudo isso aqui, ó. Tudo, tudo, tudo. Até esses lobos aí, ó. Boninha, dá bem que não sei o que paga. Mó, você entra em casa e vai ver um monte de luz acesa. Como que é a sensação de vocês mães ver? Nossa, não sai apagando, irmã. Nossa, amanhã. Deixa uma luz acesa que eu já falo. Lagou o rabo lá. Aí, vem cá, vó. E vai pela escadinha que você... É, vai ter que subir. Ó, aqui a geladeirinha dos sonhos. Nossa, pode pegar tudo, hein? Quer pegar uma? Vou pegar uma fantinha. Pode? Pode pegar, vó. Só vou pegar uma garrafinha. Legal aqui, né? É, isso é grande. Já faz uma... Vai ser muito difícil, mas você lá... Não vai ser nem açúcar, né? Se não... Não, é normal. Pega, ó, pai. Porque pega aí, mano. Eu vou te vender com alguém. Teve de melhor da carreira. Olha só essa sala aqui que a Dani fez. Olha isso aqui. Isso aqui... Esse sofá era aquele azul, lembra? Lá de casa? Reformou ele e ficou branco, ó. Nossa, que bonito. Ficou bonito esse espaço, né, ó? Isso aí, sabe o que que é? É a prateleira das nossas viagens. Eu ia falar isso. É. É do Egito. Ó, por exemplo, o Renato foi pro Egito. O Egito, ele... Egito, ele trouxe isso. Eu lembro. Eu coloquei esse quadro aqui, ó. Tá eu, o Renan, a Dani, a Nath, o Rê. Eu lembro. A gente foi no México. México. Lembra que... Não tem uma história aqui. É, aí aqui vai ser pra gente colocar... Toda a nossa recordação. Legal, né? Muito lindo. É que tá mexendo. Põe a mãozinha. Legal. Isso aqui a gente foi pro... Aquele é da África? Pro jalapão. Esse aqui. Esse aqui foi pra África, ó. O Gui colocou. Nossa, que louco isso. É um ovo de avestruz. É um dente de verdade, isso aqui? É, isso que eu pedi, né? É um dente. Mas eu sei que minha lembrancinha tá lá. Tá da mãozinha, eu peguei. Nossa, essa lembrancinha eu deixei lá com a mãe mesmo. Olha como... Ó, por exemplo, esse aqui é o quarto A, agora como que tá legal. O que é o quarto A? Nossa, lembra a segunda casa, lembra quem ele ficou legal? Tem porra, Nil. Nossa, você tem um monte A. Ele tá colocando... Tá colocando as coisas na parede agora. Nossa, mas ele é grande. Legal, né? Ó o meu. O meu tá muito ruim. Olha aqui. Vem cá, Vê. Nossa, tá muito, rapaziada. Você tá doido. Ó, vem. Meu Deus. Esse aqui é o meu quarto. Você dorme de lado? Nossa. Ó. Olha aqui. Chama, rapaziada. Vai atrapalhar vocês um pouquinho aí. Ó a minha cama, gente. Pega meu rosto pra pegar. Meu Deus, Léo. Meu Deus. Que quarto lindo. Mãe, olha aí. O meu tá fazendo gesso. Olha, parece que só as suas coisas estão no corredor. É, minhas coisas estão no corredor tudo. Oi, tudo bom? Oi. Nossa. Ó, tá vendo? Tá colocando gesso. Vai ser gesso e tudo, e tudo isso aqui vai ser coisinha? Hã? Isso aqui no casal vai ser um negocinho de tudo, estilete? Não, isso aí vai pra segurar o... Pra segurar o gesso. O gesso. Mas não vai fazer com o fim capim? Tutuf, com aquele revólver? Tutuf. Não, aquilo lá é só quando é maciço. Eu trabalhei com gesso. Eu sei o que eu tô... Sério? É, sério. Eu trabalhava com... Não é a verdade, o fim capim? Tutuf, com o revólver? É, com a pistola, né? É, com a pistola. Só que daí tem que ser maciço, né? É, um placão, né? É. Que lindo, filho. Pera aí, mas... Sai, né? Agora é minha base. Agora é minha base. Ai, que lindo. Ó o meu closet, sei lá. Não, meu quarto, eu tô falando. Ai, que chique, pai. Vamos que sair dentro. Tudo aí. Você é seu quarto? É. Sério? Tô colocando dias. Também não vai ver. Também não vai ver. Ah, vou embora. É uma educação. Vou quebrar as comuns. Tchau, bom trabalho pra vocês. Obrigado. Eu vou quebrar... Eu vou roubar a sua colheita da sua fazendinha lá, tá? Ah, vai, né? Essa vai eu, senhor. Eu te deleto. Eu te denuncio. Eu te denuncio. Eu te denuncio agora. Pode, você pode deletar e denunciar. Você é gratinho, né, amor? É, aqui é o quarto. Do Renato. Quer ver o quarto do Renato? O último, lá. O quarto do Renato parece uma solid star. Mentira. Então, o colchão vai cair em cima da gente, né? Nossa senhora. Abre aí, pai. Abre aí, pai. Ih, tem que ter travado, ó. Putz, já... Deixa eu ver se meu digital pega. Isso, não vai dar pra ver. Alerta, alerta. Ele colocou o tranco. Alerta. Chique. Gostei do ver. Esse bagulho aqui é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito ruim. É muito chato isso aqui. Aliás, esse aqui é só entrar aí. É só entrar. Não é pra entrar, ué. Chato, né? Sabe assim, Bruno? Não sei. Nem eu. Vamos voltar de redão. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Do deus, chapéu. Esse aí é meu. Opa. Valeu. Mano, eu precisava muito, então, gente, das minhas roupas. Não coube nada dentro do clochinho. Eu tô dormindo onde? Hã? Eu tô dormindo lá na sala. Nossa. Que top. Gostou, vó? Que lindo. Nossa, que doidão. Olha, Tita, olha. Bonito, né? Mesmo. Gostou da casa, vó? Ó. Muito. Mesmo? Vocês têm de graça. Olha, esse aqui é do boquinha e esse aqui é do guiço. Não é sorte, porque vocês procuram pra ter uma coisa que dê certo pra vocês, né? O que que é isso? Uma calcinha? Ah, não. Uma calcinha. Olha, mas parece uma calcinha. Não sei o que é isso. Essa é a parte de cabeça. Na GoPro. Ah, na GoPro. Mas não parece o filme aí, tá? Usa aí, vó. Coloca aí, então. É você. Essa é a parte de cabeça. Coloca na cabeça, vó. Ah, você já pôs. Isso aqui machuca a cabeça. Já pôs. Aí, ó. É do dia, ó. Aí a gente sai que nem tomo. Tá aí gravando procurando dinheiro. Não preciso procurar. Pode me dar direto. Vem cá, gente. Olha o que ficou na sala. Ó, gostou da unidade pra casa? Dá pra gente. Nossa, eu falei muito. Parabéns. Não tá com a internet agora? Sim. Uau. Sempre aí dando assim. Legal, ó. Eu posso passar os dias, não é nem assim. Não tô chegando. Pertinho, né? Pertinho. Pertinho. Bonita a casa, né? Nossa, parabéns. Ela é muito bonita, eu não sei todos os meninos. Legal, né? É uma casa, você que escolheu o mundo. E achou uma boa. Uma boa, uma que cabe a todo mundo, uma casa que dá pra gritar. E bem assim, chegadinha, sabe? Um dia lá tinha que pegar o Uber pra andar na casa. Não, a Paula não conseguiu conhecer outra casa inteira, porque era muito grande. Eu me perdi, olha lá. Gosta dessa? Muito. Parabéns. Bonita? Uhum. Ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um aquecedor na piscina, aí o Pernay entra. Aí, pô, quer dizer, não é... Não, nós entra não, você me joga, né? É. Não é nós entra, você me joga. Gosta dessa? Parabéns, Léo. Legal, né, vó? Muito. Aí, aqui a gente fica de noite e... Chega um filminho. Chega um filminho da... Nossa, larenda, que gostoso. É, no frio a gente ligou, na primeira noite a gente ligou. Ah, mas é... É, a gás, né? Não, é a lena, ele coloca fogo, faz fogo. Ai, Deus. Ô, faz um churrasco, né, também, não é? Não, faz um churrasco. Mas é uma carninha ali, é isso? Um churrasco na... Na lareira. Na lareira, rapazada. Arraba a chorinha lá pra você voar, tira. Olha lá, aqui. Ah, foi isso. Oi? Perto o teu número. Ó, que bonitinho. Que é isso? Você voar, sua bruxa. Você voar. Olha, dá pra pegar assim, hein? Ô, Felipe, dá pra pegar assim. Ah, meu Deus, quando a tira. Dá pra pegar muito assim. Não, 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 não. Que vinte. Então é isso, rapaziada. Mostrei a casa, mano. Pra minha família. Vocês gostaram? Aê, por favor. É isso. Cara, agora eu vou te atingir por aqui. Se você gostou, deixa muito like. E, mano, eu acho que o próximo vídeo, eu vou chamar a Nath pra vir aqui, pra conhecer a casa aqui também. E é isso. Vocês gostaram? Amei. Amei. Valeu. Falou. 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 Falou.